Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E não reparem minha cara inchada galera, porque eu trabalho a noite, então tá ligado né mano? Tem que acordar, gravar, trazer conteúdo pra vocês e mais informações galera. Tô aqui com uma matéria, vou até mostrar fotinho pra vocês, não sei se dá pra vocês verem aí. É isso aí mesmo galera, Crash Bandicoot N Insane Trilogia. É, basicamente eu ia comentar o negócio aqui, mas vamos deixar quietos comentários desnecessários. Mas vamos lá, a suposta exclusividade de Crash Bandicoot tem dado o que falar. E para agitar os ânimos, uma loja da Hungria colocou uma data de lançamento da versão da Xbox One dessa remasterização, indicando que a versão do Playstation 4 perderá a exclusividade em dezembro. Sim galera, de momento o Activision ainda não confirmou sequer a versão da Xbox One. Contudo, a loja Super Game indica que será lançado dia 8 de dezembro, sendo que foi lançado hoje, dia 27... Dia 27 não, desculpa galera, hoje é dia 29. Já foi lançado no dia 27 esse jogo né, no dia 27 de juízo. E agora está esse boato aí que está pra ser lançado dia 8 de dezembro de 2017 galera. Então, vale a pena lembrar que isso daqui é essa loja Hungria, que falou né, no caso a Super Gamer, que é da Hungria. Então, vamos ver se isso daí é real, se o Playstation 4 vai perder a sua exclusividade, ou a Sony né, vai deixar passar Crash Bandicoot pra gente aí, consumidor aí do Xbox One. Então, vale a pena lembrar que isso daí pode ser que seja confirmado, porque eu particularmente pesquisei em vários sites já estão dizendo, essa capa aqui ficou muito zica mesmo, não sei se dá pra vocês verem, mas eu acho que ficou bem bacana isso daí. Então, mano, mais um jogo aí pra gente jogar, independente qual plataforma que venha, a gente é gamer né. Então, valeu Metalagamer com mais um vídeo pra vocês e ó, explode o like aí, valeu, é nóis. E aí